Olá, muito bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Branca Pereira e você está aqui no tal canal, o Cantinho da Branca. Hoje encontro-me aqui para fazer um vídeo diferente, não vai ser nenhuma receita, vai ser gastar dinheiro, é um vídeo de compras hoje. Então, querem vir comigo? Eu vou ao Grand Fé fazer compras, que é uma loja que é um supermercado de frescos, de frutas e legumes. Também tem carne, tem peixe, mas eu vou lá mais pela fruta e pelos bons. Eu vou tentar filmar, é a primeira vez que eu vou fazer isto numa loja, então não sei se estou assim muito à vontade. Vou tentar fazer o meu melhor e vocês acompanham. Se eu pudesse, não me disserem nada, tudo bem, mas eu vou tentar filmar. Agora vamos ver se eu consigo, possivelmente não vou estar assim muito à vontade, mas pronto. E depois, no fim, eu mostro as compras que fiz, certo? Então vamos lá. Música 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 gosto muito e e pronto e não não consegui evitar trazer vou mostrar então as compras para vocês verem aquilo que eu trouxe e depois eu mostro quanto é que gastei agora as compras estão todas aqui acho que eu comprei e a começa por aquilo que eu adoro adoro mesmo é são figos não é para serem este ou qualquer tipo de figo eu como adoro figos portanto se vocês tiverem alguma figueira olha diga-me onde é que é porque eu vou aos figos vou dizer dos frutos que eu mais mais adoro é mesmo eu gosto muito fruta mas figos então sou uma louca por eles então comprei esta caixinha que eu estava em promoção confesso que aqui não são tão bons como os de Portugal em Portugal é de sim aqui o sabor do Fico é totalmente diferente mas pronto mas é figo para mim e eu gosto comprei esta caixinha de figos que gostou não foram muito caros até por isso é que eu aproveitei estava em uma promoção 3,99 e penso que ela ele tem uns dois quilos comprei um molhinho de coentros comprei também a este que eu para mim isto é o agrião aqui acho que não conhecem como agrião mas pronto para mim é o agrião que gostou tá marcado até no pacote 1,79 e o meu marido é que gosta muito da uma salada feita com isto já está pronta já está lavada e tudo depois comprei também dois quilos de batata que eu achei que é muito boa esta batata toda a gente sabe que hoje a batata para fritar para cozer para ir ao forno para puré não sei quem esta batata dá para tudo e é de facto boa e achei muito muito barato é a batata nova segundo dizem hoje no pacote e ela realmente parece ser tem bom aspecto vamos ver como é que ela é por dentro e foi a 1,50 o quilo tanto não achei cara depois tem comprei um frasco de picos também e comprei estes dois queijinhos de cabra este é o queijo meio seco de cabra pequenino para este que é tipo o nosso requeijão de cabra também é o que eu acho mais parecido com o nosso comprei estes cogumelos também espinafes que vendem assim já já todos não é o molho como nós estamos habituados mas são bons para fazer o espargado para a sopa um apacate só comprei porque é só mesmo para mim é que uma cebola comprei três bolas que é mesmo só para mim a 20 ovos brancos porque são são bons dizem que são os melhores né e eu chamo a isto isto é a ervilha fresca eu chamo a isto ervilhoca né eu gosto desta ervilha mesmo cozê-la com água e sal e saltear na frigideira é ótimo para fazer uma jardineira com ela portanto eu gosto muito e gastei com isto tudo eu gostei tá aqui 33 euros e 32 cêntimos portanto foi aquilo que eu gostei portanto nestas contas e pronto é assim não vou reclamar porque a vida é assim mesmo que nós temos que comer e temos que pagar aquilo que trazemos para casa por isso olha não vale a pena reclamar porque ganho mesmo e pronto trago aquilo que posso e que preciso neste caso algumas coisas até não precisa precisar precisar não precisava mas dá sempre jeito e acaba por se comer e quando é para comida não é mal emprego não é verdade é assim fico por aqui espero que tenham gostado mas foi só para dar a conhecer mais a esta loja que eu acho que é bastante interessante e vou confesso se vocês gostarem deste género de vídeo confesso que vou começar a ir mais vezes às lojas e começar a fazer estes vídeos para vocês conhecerem também um pouco daquilo que há por aqui então fica aqui a ideia fica aqui mais um vídeo espero que tenham gostado quero agradecer o facto de estar aí e muito obrigada pela pela vossa companhia um beijinho a todos com carinho e até o próximo vídeo tchau tchau tchau